O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo encaminhou a Anvisa o pedido de autorização para início dos estudos clínicos da vacina contra a Covid-19, administrada em spray nasal. Nós vamos conversar agora ao vivo com a nossa repórter Samara Bastos, que traz todas essas informações. Samara, é mais uma esperança, é mais uma arma que nós vamos ter para a defesa contra a Covid-19? Bom dia para você. Oi César, bom dia para você também. Certamente é uma esperança que vem aí, né? Esse pedido para iniciar os testes das fases 1 e 2 foi enviado ontem à Anvisa. Se for autorizado, a vacina vai começar a ser testada em humanos em janeiro do ano que vem. Então, em janeiro de 2022, deve começar a ser testada em 280 humanos e aí então começa a nossa esperança, né? Os pesquisadores querem saber qual é a dosagem correta, a eficiência e, claro, a segurança dessa vacina. Essa vacina em spray já foi testada em animais. Nos animais ela se mostrou bastante eficiente, apresentou um grande índice de anticorpos para combater o coronavírus. Os pesquisadores já disseram que essa vacina em spray age diferente daquela vacina injetável, né? Ela atua diretamente no sistema respiratório, combatendo aí a infecção. Essa vacina foi desenvolvida aqui pelo Instituto do Coração, conta com tecnologia 100% brasileira e hoje tem cerca de 30 pesquisadores trabalhando aí, estudando, desenvolvendo essa vacina. E se tudo der certo, se todas as autorizações acontecerem aí no prazo determinado, se esses estudos da fase 1 e 2 ainda em humanos der tudo certo, essa vacina deve estar disponível para uso em humanos no final do ano que vem, ou seja, em dezembro de 2022. E é isso que a gente espera, né? Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.